Treme, 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 tre Seme ordinário, mexe ordinário, chapa bem ordinário, e páreo ordinário Mulher e a senhora é destruidora, hein, que é isso? Tu chegou pra lacrar, né? Tu quer dançar? Valeu, Leozinho, um beijo Deixa eu fechar com essa piba aqui agora, vem Que aí, Rony, segura aí Desce, desce, desce Sobe, 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 sobe Treme, sobe Treme? Treme, treme Treme